Copa do Brasil é decisão aqui na Itatiaia, 9h45, Galo e São Paulo na Arena MRV. E aí, posteriormente, o domingo será de folga e os jogadores voltam aos trabalhos na segunda-feira. Na sexta-feira, ontem, nós tivemos o Sarávia, que não treinou na quinta, treinando normalmente com os demais companheiros. Já o Paulinho ficou na academia fazendo reforço muscular. O Everson teve um problema não muito sério no joelho, uma pancada, um incômodo, mas ele está fazendo fisioterapia e também não deve ser problema para a decisão de quinta-feira contra o São Paulo. Agora, o detalhe, hein? O Atlético terá o apoio maciço do seu torcedor, a massa batendo ponto, comprando a ideia e vai empurrar o time do Galo para cima do São Paulo. Mais de 35 mil ingressos já vendidos. Então, você que está ligadinho no tiro de meta nesta manhã de sábado, está afim de acompanhar Galo e São Paulo, já corre aí para o computador, vá comprar o seu ingresso e tem descontos para você que é Galo na Veia, é sócio do clube. Tivemos também, no Lima, um workshop importante que aconteceu nesta sexta-feira na cidade do Galo em relação ao assunto manipulação de resultados. A empresa Esporte Radar, que é líder em tecnologia esportiva, líder global inclusive, com alguns integrantes da sua equipe, estiveram na cidade do Galo e fizeram um workshop com a comissão técnica, com o grupo de jogadores, com o departamento de futebol do Atlético sobre esse assunto importante. E passou para os jogadores, principalmente, informações sobre casos reais que ilustram os riscos e as consequências da manipulação de resultados. Então, a turma do Galo está em alerta e não vai cair nessa, é claro, porque é uma situação muito complicada essa de manipulação de resultados.